Pessoal, pensa numa chuvarada que tá por aqui nesses últimos dias. Tá chovendo aí na sua região também? Deixa nos comentários. Bora pro vídeo! E aí, turmada? Tudo beleza? Espero que sim, hein? Ah, cara, eu tô bom sim, obrigado. Mas aí, o que você vai falar do vídeo de hoje aí? Então, eu até cheguei lá no mato, tentei gravar um vídeo diferenciado pra trazer aqui pro pessoal. Olha aí! E aí, turmada? Tudo beleza? Espero que sim, hein? Bom, hoje a gente tá finalmente aqui no meio do mato. Vim fazer aqui uma aventura no meio da mato. Armar algumas iscas aqui, garrafa pet, pra capturar as abelhas nativas, né? Agora não é época disso, mas aproveitando as férias do serviço, aproveitei pra vir aqui fazer uma aventura com o meu avô. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco com ele lá, contar uns causas. Um vídeo um pouco diferente. Um pouco menos dedição e mais emoção. Então, vamos que vamos! Só que a gravação não deu muito certo, então vamos fazer um vídeo aqui no quintal mesmo. Mas a gente vai voltar lá no mato e nós vamos trazer um vídeo lá no mato pra vocês. Bom, hoje a gente tá aqui no quintal de casa, pra variar, né? O vídeo lá no mato não deu tão certo assim. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa plantinha aqui, ó. Quem conhece? Aí, agora pegou o foco, ficou bem legal. Quem conhece? Quem já ouviu falar sobre ela? Quem aí já viu, já nasceu no quintal da casa? É, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa planta aqui, que tem vários mistérios por trás dela. Essa é a famosa erva botão. Erva botão? É, ué. Por quê? É cada nome que dão pras plantas hoje em dia, daqui a pouco tem erva gravata, erva chapéu e até erva carçola. Pare de palhaçada, rapaz. Ela tem esse nome de erva botão por causa dessas inflorescências dela aqui, ó. Parecem realmente aqueles botões de blusa, sabe aquelas blusas de lã antiga? Olha aí. Parece, né? É, se olhar bem, até que parece mesmo. Pra gente começar essa nossa conversa, eu já devo dizer que pras pessoas aí que gostam das abelhas nativas, sem ferrão, essa é uma planta muito interessante pras abelhas menorezinhas, tipo as jataês ou as mirinzinhas. Elas gostam muito das inflorescências dessa planta. Sério, cara? Que legal! A erva botão é uma planta rodeada de mistérios. Tem uns par de histórias que contam sobre ela por aí. Mas, na minha opinião, o mistério mais interessante sobre essa tal de erva botão é o famoso uso dela como remédio contra a picada de cobras. Isso é louco, mano. Mas daí funciona mesmo? Dá pra confiar? Então, meu jovem, no vídeo de hoje a gente realmente vai falar sobre isso e também as outras propriedades dessa planta. Vamos lá. Ah, então hoje vai ser legal, pô. Desembucha aí, fala logo então. Pra gente começar bem esse vídeo, já que o pessoal fala que eu não mostro muito bem as plantas aqui no canal, vamos dar uma dica de identificação dessa planta. Existem poucas plantas que têm uma inflorescência em forma de botão como essa, mas pode ser ainda que alguém se confunda. Então, vamos lá. Ó, a folha dela é essa folhinha aqui, ó. Bem compridinha. O caule dela é meio avermelhado e se você passar o dedo nele assim, ele é áspero. Mas o maior macete, o maior truque de identificação dessa planta é o seguinte, ó. Eu vou quebrar aqui um galinho dela. Aí, tirei. Vamos ver se a câmera vai focar. Ó, quando a gente quebra o galinho dela, tá vendo aqui, ó, essa pontinha aqui, ele começa a ficar com uma cor meio azulada. Tá vendo? Esse é o maior truque de identificação dessa planta. Quando você quebra um galinho dela, quando você acabou de quebrar, normalmente ele tá verdinho. Mas aí, passa algum tempo em contato com o ar atmosférico, entra em processo de oxidação, ele tende a ficar com essa cor mais escura, um tom azulado. Tá vendo só? Esse é o maior truque pra identificar essa planta, além das outras características dela. As folhas compridinhas, as inflorescências em forma de um botão de blusa de lã antiga, e quando você lasca um galho dela, ele dá essa oxidada aqui em tom de azul. Cara, que doideira! Mas é bom saber, eu acho que não é qualquer planta que faz isso aí, né? Com certeza não, meu amigo. Até tem alguma planta ou outra que também passa por um processo de oxidação parecido com esse, no qual ele muda de cor quando entra em contato com o ar atmosférico, mas nenhuma outra planta vai ter todas essas características que eu falei. As plantinhas, as florezinhas em forma de botão, as folhas compridinhas, o talinho meio avermelhado, com uma textura meio áspera quando você passa a mão nele, e esse tom azul quando você quebra o galinho. Se tiver todas essas características, pode ter certeza que é a erva botão. Pô, curioso, hein? Por ela ser uma planta rodeada de crendices e mistérios, hoje em dia a erva botão é uma das plantas mais estudadas que eu conheço, e nesses estudos mais recentes tem alguns resultados muito interessantes. O cara, você tá muito enrolador, fala logo aí, pô! Alguns estudos recentes mostraram que a erva botão é um excelente anti-inflamatório, anti-alérgico, e também um antibiótico natural. Caramba, a planta tá muito boa mesmo, hein? Pois é, cara, ela é muito boa. Ah, é, eu tô vendo mesmo aí. Apesar da erva botão não ser nativa aqui do nosso Brasilzão, ela é muito comumente achada aí no nosso Brasilzão, afora em diversas regiões. Ela já se adaptou aqui no clima do nosso país. E, cara, é como eu falo na maioria dos vídeos, a maior parte das plantas é mais fácil de você achar elas nos perímetros urbanos ou periurbanos do que lá na floresta, no meio do mato. É, bicho, do jeito que você fala, dá a entender mesmo que todas as plantas úteis ficam mais perto da cidade do que no mato. Então, na verdade, as plantas úteis mesmo estão em todas as partes, né? A maioria das plantas são úteis pra alguma coisa. Só que as mais conhecidas e mais estudadas são justamente as que estão mais perto das cidades. É, até faz algum sentido mesmo. É mais fácil aprender sobre as plantas que estão por perto da gente do que caçar lá longe, que tá lá no meio do mato, né? Pois é, bicho, né? A erva botão é uma das melhores plantas contra a retenção de líquidos e justamente por essa função ajuda a reduzir a hipertensão arterial, ajuda a perder peso e ajuda até a expelir os cálculos renais. Legal, né? Caramba, cara, é realmente uma planta cheia dos benefícios, hein? É sim, pode ter certeza. Mas e o veneno da cobra, hein? Calma, meu jovem, a gente já chega lá. Ande logo, cara, você enrola demais, bicho. O consumo da erva botão também protege os rins, protege o fígado e também tem uma incrível ação antioxidante. Caramba, meu, esse pé de mato aí sozinho é quase que uma farmácia, né? Também ajuda a reduzir a glicemia do sangue e prevenir ou até mesmo combater a terrível diabetes. Nossa, mano, que doideira, mas fala das cobras, cara. Tá bom, cara, tá bom, tudo bem, vamos lá, vamos falar disso. Além da erva botão, existem várias outras plantas que têm a ação de ser antiofídica. Antio o quê? Antiofídica, que quer dizer que tem ação que ajuda a inibir o veneno das serpentes. Ah, agora entendi, pô. Então, como esse é um assunto muito delicado e perigoso, é importante ter bastante atenção e cuidado para falar desse tipo de assunto. Eu já vi aqui na internet realmente vários e várias pessoas falando a respeito de certas plantas que têm ação antiofídica, inclusive especialistas em plantas falando de certas plantas que ajudam realmente a combater o veneno de serpentes. Ué, mãe, e a planta? A planta não funciona? Não pode ajudar nesse caso aí? Sim, meu amigo, existem realmente plantas que podem ajudar a retardar um pouco os efeitos, as consequências, né, de uma picada de cobra. mas vamos falar bem a verdade. Se você está lá no meio do mato, num sertãozão, de repente chega uma jararaca e decide de dar um beijão no cê. A primeira coisa que você deve fazer é imediatamente picar a mula, sair lá do meio do mato e procurar realmente um auxílio médico, ir para um hospital para tomar um soro antiofídico adequado. Mas e a planta, cara? Ela não ajuda, não? Sim, meu amigo. Conforme eu falei, a planta pode ajudar sim. No caso da erva botão, atualmente já tem vários e vários estudos a respeito da eficácia dela ou não contra certas peçonhas de serpentes. No caso, como ela é uma planta originária da Índia, ela é mais estudada com cobras da Índia, no caso, a cobra mais comum lá, aquela naja, né? No caso, ela é uma elapídia, teria mais ou menos a peçonha parecida com a nossa coral aqui do Brasil. Mas já tem sim estudos brasileiros sendo feitos a respeito dessa planta, como, por exemplo, numa picada de cascavel e até na picada da jararaca, apresentou-se um resultado muito interessante, comprovado cientificamente que funciona, mas ainda assim, não confia. Vamos por que você tomou o chá da planta, foi lá para o mato e tomou um beijo de uma jararaca. Mesmo assim, se mande lá do mato, vai atrás de um hospital, vai atrás de tomar um soro específico para aquela serpente que picou você. você não vai colocar a sua vida em jogo, né? É claro que a planta pode te ajudar, ela vai te ajudar, com certeza, mas use a planta sempre com a intenção de prevenção e não com a intenção de tratamento. se você tomou o chá da erva botão antes de ir para o mato e a cobra te deu-lhe um beijo, beleza, pode ser que você não sofra as consequências da picada do veneno, da picada do veneno, do veneno daquela serpente. Talvez você não sofra, por exemplo, os hematomas, no caso de uma picada de jararaca, necrose no local e tudo mais, mas ainda assim, não fique 100% tranquilo. Você precisa buscar uma ajuda médica o quanto antes. A planta pode, conforme eu falei, pode e com certeza vai te ajudar e muito nisso, mas não fique 100% só com a planta. É claro que você está em uma região inóspita, longe de tudo. Às vezes você trabalha no meio do mato e tudo mais. Beleza, nesse caso, é bom você tomar bastante o chá da erva botão de uma forma preventiva, mas ainda assim, se uma cobra picar você, procure uma ajuda médica o quanto antes que for possível. O chá vai te ajudar? Com certeza que vai. Mas, mesmo assim, não brinque com a sua segurança não. Beleza? Ah, agora entendi, pô, show de bola. Com certeza essa planta aí vai para a minha coleção. Como assim coleção, cara? Não entendi o que você quis dizer. Então, cara, é que eu estou guardando todas as melhores plantas que você fala aqui na minha coleção das plantas de sobrevivência, sabe? Ah, agora entendi. Bom, se for parar para pensar, todas as plantas são plantas de sobrevivência de alguma forma, né? Hum, bom, eu vou ficando por aqui. Não, peraí, pô, você não ensinou como é que usa planta, rapaz? Ah, desculpa aí. Então, vamos lá. Para tomar o chá dessa planta de uma forma segura, é aquela velha receita que eu falo aqui em praticamente todos os vídeos do canal. Como é que é? Para cada uma xícara de água que você for colocar na sua receita, você coloca também uma colher de sopa das folhas picadas da planta que você vai usar. Essa é a receita padrão de segurança para a maioria das plantas medicinais. No caso da erva botão, você pode tomar de duas a três ou quatro vezes por dia o chá dessa planta sem risco nenhum. Tranquilo? Agora sim, obrigado aí. Disponha. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer, deixe o seu like, se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. Então, até uma próxima. Deus abençoe. Pronto para nós fazer o armoço. Deixar o bicho vai longeito aqui do armoço, tirar tudo da buchada dela, tirar tudo bem limpinho para nós passar muita água. Esse aqui é o armoço do sobrevete do mato. Para ir para o mato não traz mistura não, mistura a gente tem que passar o bichinho aqui. Já bicho é um andezinho freito com as nobrezinhas, um bom café depois, uma boa doitada de sono, tirar um bom descanso, e assim vamos nós sobrevivendo. Não pesca para vender não, aqui é na hora, pegou grandes e miúdos.